Saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui pra qualquer viagem, não fico esperando a vida passar tão rápido, a felicidade é um estado imaginário. Pensa como vai minha vida, alimento todos os desejos, exorcizo as minhas fantasias, todo mundo tem um pouco de medo da vida, na TTTB, desperdiçando emoções, e lá, com pequenas provocações, a tarde, se isso for preciso, sou eu que escolho e faço os meus inimigos. Saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui pra qualquer viagem, não fico esperando a vida passar tão rápido, a felicidade é um estado imaginário. Eu penso em tudo que já fiz, e não esqueço de que um dia amei, desprezo nos dias 500, anos, eu aproveito pra sonhar enquanto é tempo, eu rasgo o couro com os dentes, vejo uma força em mais de cá, as minhas metades eu invento sem medo, eu faço de tudo pelos meus desejos. Saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui pra qualquer viagem, não fico esperando, a vida passando tão rápido, a felicidade é um estado imaginário. Pense, dance, pense, pense, dance, pense, pense, penta, fence,IE Manda, pense, dance, pense, pense, dan-a-ous Desce, desce é graça, desce, descanso Pra que perder tempo, desperdiçando emoções De lá, penas provocações Ataco, se se for vencente Sou eu quem escolho e faço os meus inimigos Eu rasgo o corpo nos dentes Vejo a força e machucar As minhas verdades, eu invento esse medo Eu faço de tudo pelos meus desejos Minha salvações, eu me dei coragem Aos que não adentro a qualquer viagem Eu vivo esperando, a vida passa a coragem Felicidade, a chave vai ficar Vem, 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 Can't you see my face of the world? Face of the space, face of the world